E aí, gente, esse vai ser o nosso último vídeo, por enquanto, dessa sessão, vai ter mais, mas sobre, terminando esse assunto, né, sobre Brain Intelligence, né, essa introdução, lembrando que o objetivo é mostrar artigos que planejam, né, projetos que planejam, que estão tentando, né, criar um cérebro artificial, cérebros artificiais, né, tanto de animais, quanto de seres humanos, com o objetivo, tanto de melhorar a inteligência artificial, também de criar, é, é, softwares autônomos, né, a gente chama isso de wetware, que é softwares autônomos, né, de ter, imagina que, é, você vai falar com a Alexa, e a Alexa fala, eu não tô me sentindo bem hoje, já pensou? Tipo, do nada, a Alexa fala, eu não tô me sentindo bem hoje, eu, eu, eu vou dormir aqui. É estranho, né, não faz sentido, a Alexa nunca vai falar isso pra você, porque a Alexa não tem vontade, ela é só um problema, ela não tem vontade, não tem inspirações, ela não tem raciocínio lógico. Então, a gente pode entrar no problema da alma, né, será que, sem alma, o ser humano consegue pensar? Será que, sem espírito, o ser humano consegue pensar? Então, nesse sentido, se isso for verdade, vai ser muito difícil simular um programa que faça isso. Mas, pelo menos, não tem que ser igual ao ser humano, pelo menos algo que consiga aprender e falar como um ser humano, pelo menos um pouco, que já é uma coisa que pode, é, já ser um marco aí nessa área. Enfim, a gente vai terminar aqui, é, dá pra ver aí o que tá escrito em cima, né, simulando o córtex de um gato. Então, eu falei isso no outro vídeo. Então, é, basicamente, tentaram, é, fizeram essa, essa representação, essa simulação de o córtex neural de um gato, né, usando os supercomputadores. É, e aí vai falar dos problemas de processamento, que, pra gerar um córtex de um gato, imagina o ser humano, é, que o número de processamento foi muito vasto, usando os supercomputadores de novo. Lembrando que os supercomputadores, eles usam computação paralela pra funcionarem, né, então são vários computadores, melhores, milhões de processadores rodando ao mesmo tempo. É, e essa computação paralela vai permitir que eles trabalhem juntos e se tornar um só, né, entre aspas, bem, botam um grande aspas nesse daí. É, outra coisa também é a parte da memória, que consome muito do programa. Lembrando que, é, inteligente artificial sempre vai consumir, é, consumir muita memória RAM, é, mesmo disso com o supercomputador. Então, nesse caso, eles usaram esse supercomputador pra simular, é, entre aspas, um córtex neural de um gato. Lembrando que essa, essa simulação, ela não é que criou realmente algo que possa, possa ser realmente uma, uma criatura artificial. Porque o objetivo é que a criatura artificial tenha, similaridades com a inteligência de um gato que a gente vê todo dia. Então, a gente não conseguiu atingir esse marco ainda. Então, é, então, bota um aspas bem grande em simulação, porque a gente não pode tentar validar essa simulação como algo de, que realmente simula a inteligência de um gato. Que é, não, é um novo gato ali que foi criado, calma aí. E aí a gente vai falar no outro dia. Aí vai falar sobre os neurônios de um gato e comparando com um mouse, um mouse, um rato, né? Então, é, de um rato? É, tá falando de um rato e um gato. É porque tem uma, tá, mouse e ret, ali, eu me confundi. É, e vai falar no número de neurônios, é, nele, né? Então, é, lembrando, é, elevação ali, a dez-oitava. Se não se não se não, né? Por exemplo, do gato, sete pontos, sessenta e três. E, questão de neurônios. E do rato, zero, zero, quinto e cinquenta. Dá pra ver que o rato é muito mais fácil que o gato. O gato, ele tem um código sinaleral muito mais avançado, não. Muito mais complexo. Então, do que um rato. Então, num nível, assim, bem grande. Só que aí, a questão, o gato tem sete pontos, sessenta e três. O humano tem duzentos. Então, o negócio é outro nível. O seu humano tem duzentos. Então, o gato tem sete pontos, sessenta e três. Relacionado a quantidade de neurônios, né? Lembrando que esse daqui vai ser aumentado a dez-oitava. Então, por exemplo, o seu humano tem cheque de cem bilhões, né? O gato, ele vai ter um número extremamente menor, né? Do que isso. Mas é um número... Você vai ver que esse número vai valer a pena entender. A questão... Aquela questão, será que funciona? Então, ele vai falar nessa parte B, da parte de... Que tem uma ambiguidade nesse conceito de simulação. Que... Será que essa simulação realmente... O que você simulou é realmente um gato? Então, você criou um gato digital? Que ele pensa? Que você consegue dar leitinho pra ele? Que ele vai te entender como gato? Ele vai ficar bravo como gato? Ele vai ficar feliz como gato? Não. Calma aí. Não chegou ainda nisso. Então, pelo menos eu não tenho nenhuma... Não tenho nada nesses projetos que diga isso. Ou que mostre isso na prática. De uma simulação 3D de um gato que realmente parece um gato. De verdade. Que pensa. Então... Aí você pode falar. Nossa, mas... Eu jogo um jogo que tem esses animais nesse jogo. E eles parecem que estão vivos. Mas, de novo. Ele não tem vontade. Ele não tem inteligência. O jogo não vai do nada falar. O gato do jogo nunca vai falar. Tipo, eu não quero jogar mais. Eu quero dormir aqui. Por vontade própria. A vontade dele. Vontade. É uma vontade que ele aprendeu. Com os dados coletados durante o aprendizado dele. Nesse programa de inteligência especial. Então... Se não for assim, não é a simulação que a gente quer. Então tem uma imunidade em dizer simulação. Mas aí vai falar que capacidade computacional para simular um corte de um gato. Foi 147.456 processadores. Usando, de novo, um supercomputador. Então, esses processadores vão agir ao mesmo tempo. Entre aspas. Montam aspas bem grande nisso. Para fazer essa... Simular esse cérebro de gato, né? E 144 terabytes de memória. Então... É... Provavelmente isso daí é run, tá gente? Memória é run, provavelmente. Então o negócio é... É tryhard de verdade. Imagina. Seu computador tem nove processadores. Se você tiver um em nove. Micros processadores, né? Ou i7 e i5. O máximo que você pode ter é isso. Nove processadores. Dentro do seu computador. Além da... Da placa de vídeo. Que também vai... Adicionar a velocidade de processamento no seu computador. Mas... Comparado a isso, é um número absurdo. Um supercomputador é, tipo... Infinitamente mais. E eles conseguiram fazer 1.6 bilhões de neurônios. E 10 trilhões de sinapses. Então, lembrando que o ser humano tem cerca de quadrilhões de sinapses. E o ser humano tem 100 bilhões de neurônios. Então, eles conseguiram simular 1.6 bilhões com um supercomputador. Então, imagina o que é necessário para simular 200 bilhões. 1.6 bilhões. 1.6 bilhões de neurônios para simular. Os foram usados 147 mil processadores. Usando o seu computador. Que já é um nível de computador já grande. Não é o mais forte e potente do mundo. Como aquele lá, recentemente, do Japão. Mas é um caramba. Aquele do Fukushima, né? Do Japão, que é o seu computador mais rápido do mundo. Mas ele também não ia conseguir fazer mais que isso. É... Mas... Tanto mais que isso. Mas, basicamente, é um número... O que assusta, né? Então, quer dizer que a gente vai ter que precisar de quantos processadores... É... Pra conseguir simular um ser humano. É um... É... É... É tenso. Enfim. Então, é um problema computacional, gente. Então, vai falar aí. É um problema computacional. Então, os computadores atuais... Os supercomputadores atuais... Não são capazes de simular um número de neurônios para isso. Mesmo usando computação paralela. Usando 147 mil processadores. 144 terabytes de memória não consegue. É... Outra coisa também... É... É... A computação quântica, né? A computação quântica pode ajudar nisso. Mas, por enquanto... Não é o suficiente. O computador quântico... Provavelmente vai ter que precisar de... Uns... É... 100 mil qubits. 20 mil qubits. Alguma coisa mais ou menos nesse padrão. Para... Para... Fazer algo nesse nível. É... E a gente só tem 72 no... No da Google. E aqueles... Da G-Wave. Aqueles computadores quânticos da G-Wave. Talvez sejam um pouco melhores. Mas, não assim, está... Astronomicamente longe. Do que a gente precisa. Então... Foi isso. Espero que tenha sido útil. Essa... Grande aí sobre... Uns 40 minutos sobre esse assunto. Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.